Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês comentando o mercado. Obrigada, o prazer é sempre nosso. André, queria já começar o mercado falando um pouco mais contigo. O mercado está nessa expectativa pela reunião do Copom, mas parece que já está convencido de que não vai ter corte de juros. O foco está muito mais ali no comunicado, de fato, no posicionamento dos diretores. Queria saber se você está nesse grupo de economistas que não veem possibilidade de cortes, se é de fato importante mesmo ali, que talvez não haja uma divisão na decisão dos diretores para não se criar, de fato, aquelas especulações que acabaram acontecendo na última reunião com a divisão ali mais evidente entre os diretores. A discussão do corte de juros, imagina se você é um diretor que quer ou acha que haveria espaço para corte de taxa de juros. Se você insistir nessa tese, você vai estar fazendo no limite, aumentando a taxa de juros. Você tem uma situação onde você teria uma perspectiva pior do cenário. Então, é uma luta que não dá para lutar agora. Isso para colocar que o ideal, que eu espero que seja construído nessa ata, é a unanimidade em torno de uma visão falando, olha, pessoal, acho que é melhor a gente colocar a bola no chão agora. Teve um ruído na comunicação gigantesco desde a última. Eu acho que o melhor é a gente fazer isso de forma um pouco mais sobra, por assim dizer. Pelo menos é o que eu espero. Inclusive, olhando até um pouco mais ali para a desancoragem das expectativas de inflação, a gente vê que ela continua, até mesmo o foco de hoje já traz, a sexta revisão consecutiva ali de IPCA para cima. Isso também tem trazido bastante atenção para o Banco Central. Na tua visão, qual a sua perspectiva de fato para o cenário de inflação aqui, principalmente com algumas dessas visões, de que o qualitativo do IPCA está ficando pior aí nas últimas leituras? Bem, sobre o qualitativo do IPCA propriamente, tem que lembrar o seguinte, ele já vinha piorando porque a notícia estava boa. O que a notícia estava boa, só para colocar isso de maneira clara? O desemprego estava caindo, a massa salarial estava subindo, o rendimento médio real das pessoas estava subindo. Isso tudo já ia gerar uma piora no foco. Por isso mesmo, eu estava já há algum tempo imaginando que a Selic não ia para 9 nem para 8. Eu não achava que ia ficar aí dentro com essa Selic, mas eu achava que não tinha espaço para essa queda tão mais forte. Dito isso, a gente tem uma situação onde a inflação está agora em um patamar que é preocupante. Ninguém está falando que está tranquilo a situação, mas de forma geral, a discussão ficou contaminada, na minha opinião, por conta de uma dinâmica de juros nos Estados Unidos que está pior. A hora que é ver, hoje de manhã e agora mesmo, todos nos Estados Unidos, os 10, os 30 anos estão subindo. O que está acontecendo com o real e com o peso mexicano? Está piorando. Então, nesse sentido, o que a gente tem é uma situação mais cautelosa, diria. Inclusive, olhando aí de fato para todo esse contexto, vamos dizer assim, tanto do Ibovespa, que a gente viu aí nos últimos dias sofrendo bastante desvalorização, a gente tem a fuga também de capital estrangeiro neste cenário ainda bastante instável local, a gente vê de fato essa fuga aí pesando, o real muito desvalorizado. Como que você avalia, de fato, André, toda essa perspectiva de recuperação do nosso mercado brasileiro num curto e médio prazo, medidas ali, de fato, que poderiam, de repente, reverter toda essa volatilidade que a gente viu acontecendo bastante aí nos últimos dias? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, que é necessária que a gente tem que fazer, é justamente que o Banco Central organize a discussão a respeito da taxa cilícola. Se eles organizarem isso, vamos supor que tenha só mais um corte para ou nem um corte, não importa, tem que ser unânimo. O que vai acontecer é o seguinte, olha, a bola não está mais com o Banco Central brasileiro, a bola vai estar com o Banco Central norte-americano. Na medida que você terá evidências fortes de juros por lá, isso daí vai se traduzir, na minha opinião, nessa última melhora do mercado aqui. Então, assim, hoje o relatório Fox veio pior em tudo, mudou a projeção de câmbio para 5,13. Teve aí uma piora bastante expressiva no Fox. E agora a gente está falando não da média, da mediana, a gente está falando sempre. Só para registrar isso, que é importante as pessoas entenderem que a gente olha no relatório Fox. Isso daí talvez seja um auge de uma informação. A dúvida é, os juros vão cair nos Estados Unidos? Resposta, sim. Quase ninguém não acredita que vai cortar a disposição. A não ser que você tenha uma situação muito pior por lá, mas aí ele está morto. E aí é outro jogo que ele está jogando. Eu acho que o Banco Central brasileiro tem que tancar a discussão do lado dele. Agora a discussão sobre o que dá para fazer, o que pode ser feito, a parte política e por aí vai, aqui no Brasil, eu acho que não adianta nada. Vai adiantar muito pouco. O que eles podem fazer agora, Simone Tevitt, Lula e Haddad, para estancar um pouco isso. Pelo menos essa é a minha percepção. O que é mais importante agora é o Banco Central estabilizar a discussão do ponto de vista da política monetária para a bola ficar agora na mão do Banco Central norte-americano e a gente ver o que eles vão fazer. Inclusive, André, você trouxe dois elementos. Eu vou até daqui a pouco ir mais para o lado ali de Simone Tevitt, na leitura do que o governo pode fazer para estancar isso, mas ainda só para fechar um pouco dessa reação negativa. Você trouxe aí o cenário externo, que uma hora vai começar a cair os juros lá do Federal Reserve, mas a gente enxerga, por exemplo, aqui olhando para a reação aqui do Brasil, o nosso desempenho está pior, principalmente em relação aqui aos nossos vizinhos, vamos dizer assim. O quanto é a questão de fato, ali no seu ponto de vista, que é esse risco fiscal ou esse risco Brasil que está afastando o investidor estrangeiro e não apenas a atratividade ainda dos juros altos lá fora? Olha, a parte que é propriamente nossa tem a ver com uma dinâmica política que é que vamos ser franco, piorou bastante. A gente viu aí a devolução de uma ANP, algo que acontece pelo Congresso, para o presidente Lula. A cada sete anos. Então, acontece muito pouco. Então, está evidente que tem um mal-estar na mesa. Agora, a administração desse mal-estar, vamos tentar pensar o seguinte, a projeção de PIB está melhorando, certo? Melhorou. Desde o início do ano se percebeu que pode crescer e vai crescer mais a economia brasileira. Isso daí, dado as medidas de recomposição de receitas que o Haddad fez, tirar os gastos tributários, pode ser que não seja tão ruim no final das contas. O governo vai conseguir arrecadar mais. Obviamente, parte do mercado gostaria que fosse mais no corte de gastos do que no aumento da arrecadação. Verdade, mas também a outra parte da discussão é que a gente não deve ter um resultado fiscal tão bom em 2024, por isso que se discutiu tanto a ideia de uma atividade e tal, porque o governo vai fazer PAC, os PACs, que é processo de investimento. Então, eu acho que a discussão está muito... é praiada demais. Eu acho que tem uma coisa do ano eleitoral e outra coisa que é a dinâmica do governo mesmo, que entrou numa rota de choque. A dúvida é, isso daí vai degrigolar, que o Brasil vai pagar, a gente vai dar calote, essas coisas todas. Eu acho que não chega nesse ponto. Por quê? Porque a gente tem a dívida nossa em reais, porque não é nada, não é nada, a gente está com o trago comercial bastante importante. Tudo isso daí em conjunto, reitera mais uma vez uma leitura, na minha opinião, não tão inflamada. Aí a variável de ajuste, no caso do Brasil, tem a ver com o Banco Central colocar a bola no chão. E por isso eu estou falando exatamente de uma unanimidade. Eles vão ter que construir isso. Não sei como eles vão construir, mas eles vão ter que construir isso. Na minha opinião, até é fácil imaginar como dá pra construir, porque quem quiser se cortar 50, sabe que se falar de 50, na verdade vai estar aumentando 50. Então eu acho que nesse sentido já desarticula um lado da discussão. E também é uma discussão a respeito interna de como, particularmente, a ministra Simone Tebet vai imaginar esse processo de ajustamento das contas. Tem coisa que o Haddad pode fazer, tem coisa que o Haddad não pode fazer. A verdade é essa também. Então, se isso daí encaixar juntamente com a ideia da taxa de juros, vai melhorar. Só pra registrar um pouco mais esse meu raciocínio, vamos supor que pare agora o corte de juros no Brasil. Não tem mais corte, tá? Agora imagina que efetivamente, lá por volta de setembro ou agosto, já, se fique claro que os Estados Unidos vão cortar a taxa de juros. Nós que estamos aqui discutindo uma situação, meu Deus, o que está acontecendo, talvez esteja discutido outra coisa, completamente diferente, daqui a dois meses. Esse que é o meu receio, o meu medo, e isso eu tenho dado para os clientes, para os meus clientes, é assim, não é sair vendendo tudo agora, porque ele está no auge do pânico, porque pode estar vendendo na baixa. E reverter uns sinais rapidamente, uns sinais rapidamente pode reverter isso. Porque o Brasil, tudo bem, não é uma maravilha, vamos colocar desse jeito, mas também não é essa coisa largada que está aí também. É esse que é o meu... Você vê um exagero? Você vê um exagero nesse pessimismo, de repente, do mercado? Exatamente, porque isso daí pode deixar dinheiro na mesa. E as pessoas podem perder dinheiro, esse é o meu receio. Eu não quero dizer por isso que a situação esteja boa. Resposta, não está. Não está boa. Mas eu acho que tem uma dinâmica política, que tem a vitória eleitoral. Vamos ser francos, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado estão em campanhas eleitorais ali também. Teve essa discussão toda sobre essa MP do amor, enfim. Teve uma discussão completamente descabida no momento que ninguém queria discutir esse negócio, justamente só para criar uma pauta política eleitoral. Quer dizer que não está inflamado? É isso que eu estou querendo dizer. É uma pauta que... Até o próprio Centrão vai desistir dessa pauta. Mas não, se coloca isso e vira um assunto. Isso para dizer que a gente está nesse auge da inflamação. Quando vai se estancar essa inflamação? Primeiro passo, o dom municipal tem que articular um discurso dentro da área de unanimidade, porque o ganho para os dois lados, tanto do 25% e do 50%, levando em conta que havia ótimos motivos para a cortação 25%, ótimos para a cortação 50%. Ninguém está errado aí. Ninguém está errado. Mas acho que o maior ganho para os dois grupos é estabilizar as impressões a respeito da curva de juros. Isso, mas alguma discussão fiscal que a Simone Tebet vai encaminhar, na minha opinião, parece que é isso mesmo. E mais uma situação de juros nos Estados Unidos que pode cair, deve cair algo, pode reverter isso. Eu só estou avisando desse jeito. Então, parece que estou falando bem do governo. Não é disso que se trata. O meu medo é, o mercado perdeu dinheiro no início do ano, está perdendo dinheiro agora, e se fizer uma aposta muito arriscada para o outro lado, vai perder dinheiro também. É esse que é o meu medo. E a gente está aqui justamente para alertar o máximo possível os investidores a respeito do desdobramento da curva de juros e dos ativos nacionais. Inclusive, André, a gente viu essa reação maior desse pessimismo nacional.